E aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que emoção estar aqui com vocês. Já coloquei uma panela aqui no fogo para a receitinha de hoje e coloquei 200 ml de água. Estou aqui com 1 kg de costelinha suína. Antes da gente continuar o vídeo, eu quero perguntar para vocês qual é o quilo de costelinha suína nessa cidade. Aqui eu paguei R$19,90 o quilo. O quilo! Com a costelinha desse jeito, a gente não vai precisar de arrancar a membrana que vem aqui por cima. Basta você cortar ela entre o osso e a carne. Opa, cuidado, é só a costelinha, né, Dilce? Quer cortar o dedo? Gente, é muito fácil fazer costelinha. Você põe aqui, você vê o ossinho, vê onde que tem carne e passa a faca, ó. Com a costelinha aqui já picadinho, a água nossa, a gente vai colocar aqui para ferver, vamos colocar aqui uma pitadinha de sal. Não coloca muito sal agora, viu gente? Uma pitadinha de páprica picante ou páprica doce. Aí se você não tem, pode usar tempero baiano, também fica gostoso. E uma pitadinha de pimenta do reino. Para que que a gente vai fazer essa receita hoje diferente? Gente, é um jeito diferente você comer essa costelinha, que ela fica super saborosa, deliciosa e macia. Ó, pitadinha aqui agora de pimenta do reino, que a gente vai colocar também. Mas aí você vai falar assim, ah, Dilce, eu não gosto desse tempero que você usou. Que qual tempero que eu posso usar? Pode usar o tempero básico de carne. Você costuma fazer costelinha ou carne de porco, ou aquele tempero de mãe, né? Porque tempero de mãe é bom. Agora aqui, ó, a gente vem cá mexer aqui, ó. Misturou bem. Vai pegar suas costelinhas do lado do osso, para cima. Você põe do lado da carne, para baixo. E vamos colocar todas as nossas costelinhas aqui. Ó, a gosto, se você quiser, você pode colocar uns raminhos de alecrim. Alecrim, né, Tamisa? Alecrim. Qual o outro raminho que tem também? Manjericão. E tem o outro também. Tem aquele tomilho. Tomilho. Fica à vontade. E aqui a gente vai tampar. E você vai deixar aqui até essa água começar a secar. Com a água quase secando, mas ainda não secou. Olha só que delícia. Rapaz, já está cheirando só com esse temperinho, né? Agora um ingrediente secreto. Muita gente briga comigo, porque não gosta de usar nada de álcool. Gente, qualquer coisa que você colocar, seja um vinho branco ou vinho tinto, se você colocar aqui, o álcool evapora. Mas você pode pular essa parte, você tem esse princípio de não usar. Mas faz toda a diferença no sabor final. Vamos colocar somente 50 ml de vinho seco, gente. É vinho tinto, mas é vinho seco. Pronto. 50 ml. Vinho seco não é vinho doce. É aquele vinho sem doce, né, Tamisa? Esse aí que você está usando é o tinto, mas pode ser o branco? Pode, pode. Não tem problema não. Agora a gente vai deixar aqui, agora terminar de ferver, e secar esse líquido aqui. Olha, a água começou a secar de novo. Aqui agora eu vou acrescentar um temperinho indiano, gente. Eu amo temperinho indiano. Eu vou colocar uma pitadinha de curry. Curry, curry, né? Curry. Olha, põe aqui do ladinho no canto, que vai misturar com a água e vai espalhar aqui na nossa receita. E vou colocar um pouquinho de tempero sírio. Aí, às vezes, você não tem esse tempero. Esse aqui é uma pitadinha só de tempero sírio. Aí, se você não tem esse tempero sírio, não tem tempero curry, você pode usar tempero do chefe, tempero baiano, você pode usar outro tipo de tempero. Mas, se você tiver a oportunidade de comprar tempero indiano, gente, ó. Hum, que delícia, viu? Faz toda a diferença. Vocês costumam usar tempero indiano? Gente, eu sempre uso, eu acho bacana. Fica à vontade. Aqui, como a gente colocou o alecrim, a gente falou algumas dicas, tem gente que gosta demais de folha de louro. Acho que coloca folha de louro em tudo quanto é coisa, né? Se fica à vontade, se você quiser colocar aqui, tá bom? Agora aqui, a gente só dá uma mexidinha aqui, ó. O tempero a gente colocou, esparramar aqui no líquido, ó. Porque se não, não esparrama, né? Ó, esses galhinhos de alecrim, eu já vou tirar, não precisa ficar aqui mais. Não sei só onde que foi o outro, já tirei só dois. Depois nós achamos lá, achei, também tá, achei, 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 tá, me diriz. Ui, demorou. Bom, galerinha, aqui a água secou, vocês podem ver, tá seca. Aqui, como a gente não colocou nada de óleo, nada de manteiga, eu vou colocar aqui umas duas colheres de sopa de óleo. Aí, se você tiver manteiga de porco, ou, ah, que delícia, coloca aqui, ó, fica melhor do que óleo. Só não pode colocar azeite. Colocou a manteiga de porco, vamos colocar aqui, ó, quatro dentes de alho amassado ou picado. Um pouquinho no meio aqui, pra dar uma pitadinha, né? Ó, eu coloquei o alho, eu tô misturando aqui, o alho esparramar aqui com a costelinha, ó. Aí você sentiu que é cheirinho gostoso de alho. Vamos colocar uma cebolinha também, ou, cebola, uma cebola média picadinha aqui também. Rapaz, acho que eu tinha que trocar de vazia, viu, gente? Parece que tá pequeno. Tá, eu vou trocar aqui, pra ficar mais fácil pra mexer aqui, ó. Pra ficar melhor, agora ficou melhor, ó. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que limão combina demais com costelinha e com carne de porco. Vou espremer um limãozinho aqui, ó, que eu acho que deixa mais gostoso, né? Você gosta de colocar limão na costelinha ou na carne de porco? Eu acho massa demais, gente. Acho que deixa um saborzinho diferenciado, né? Aqui agora eu vou deixar agora fritar mais um pouquinho. Aí depois eu vou experimentar pra ver se precisa de algum tempero, mais sal, e tem algum ingrediente finais. Ingrediente que falam também, não é, não é, não é. É, uns ingredientes finais, top de linha, que a gente vai colocar aqui, então. Você não pula o vídeo, já deixa seu like, seu comentário aí, que eu vou ficar muito feliz com a sua presença aqui, viu? Ó, depois que eu coloquei a cebola, você está vendo que está fritando? Agora aqui a gente vai mexendo, vai virando, vai dando aquela fritadinha básica, mas a carne já está no ponto de comer, deliciar essa delícia de costelinha. Só que uma costelinha fritinha, gente, vamos dizer a verdade, né? É uma delícia, só faltou a mandioca, ou aipim, uma macaxeira, né? Como se diz o outro, né? Gente, aqui está cheirando, está uma delícia, e aqui o gridinho que a gente vai colocar final, vai ficar mais gostoso ainda. Mas antes de a gente também continuar o vídeo, eu quero convidar vocês de ir lá, conhecer o canal da Tamiris Figueira, que é um espetáculo de canal, com vários vídeos, e lembrar vocês aqui, que a gente está postando vídeo agora, terça, quinta, e aos domingos, às 15 horas, às 3 horas, e ao sábado a gente está preparando para fazer live. Eu quero fazer live para vocês, com receitinha rápida, bacana para vocês aí, viu? Com a participação de vocês. Aproveita e comenta aqui, qual o melhor horário que vocês acham. É, qual que é o melhor horário que a gente faz live aqui sábado para vocês? Deixa nos comentários. Para finalizar a nossa receita, eu vou dar duas opções para você, para ficar gostoso. Extrato, aquele extrato concentrado, você vem cá, coloca duas colheres de sopa, de extrato concentrado, e quatro colheres de sopa, de ketchup. Se você gostar, de uma comida tipo agridoce, deliciosa, tipo aquelas costelinhas barbecue, né Tamiris? Aham. Se você já tem um vidrinho de, de barbecue, basta você vir cá, e colocar aqui, e desligar o fogo, e servir. Finalizar com um pouquinho, de cheiro verde, também que fica bacana, ó. Bom, cortei uns pedacinhos aqui, para vocês verem, mas eu vou falar para vocês, eu sou do tempo do clássico, clássico antigo, que os telhinhos se comem com a mão, com os dedos, gente. Que delícia, ó. Gente, que delícia. Por que que como com os dedos? Por que que fica mais gostoso, ó. Tempo antigo, ó. lambeu os dedos? Agora eu vou apanhar, que os outros vão falar, que eu não tenho educação, nem para comer. Gente, eu esqueço de pegar um guardanapo, vai passar a mão mesmo. Ó, antigamente, a minha costela era na mão, né gente? Vocês lembram, quando vocês comiam, as coisas tudo eram na mão? Coxa de frango. Gostoso. Coxa de frango é tudo, né Tamiris? Tem gente que come até comida, com as mãos assim também, né? Verdade. O importante é ser feliz, o importante é ser comer, o importante é você fazer essa receita, gente. Só faltou aqui um arrozinho branco, uma mandioca cozida, gente. Gente, muito obrigado a vocês, de coração. Eu fico muito feliz, quando vocês deixem os comentários lá, eu vou lá e respondo. Vocês compartilhem esse vídeo, deixem seu like, eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês. Valeu? Obrigado, e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Uhul! Tchau! Demorou!